O residencial Colinas Douradas ainda não apresentaram documentação. E olha, bom, os sorteados se encaixam no perfil, não podem perder aí a tão sonhada casa própria, tem que apresentar esses documentos. As informações a gente confere novamente na reportagem da Patrícia Campos. Em novembro de 2023, a Prefeitura de Varzegrande divulgou os titulares e suplentes do sorteio para as mil casas do residencial Colinas Douradas. No mesmo período, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação de Varzegrande começou a receber a documentação dos titulares. O prazo chegou a ser prorrogado, mas algumas pessoas ainda não fizeram a entrega dos documentos. Com mil sorteados, desses mil sorteados, até anteontem, quando nós divulgamos, 85 pessoas ainda não haviam entregas as documentações para a gente poder encaminhar para a Caixa Econômica. Então, nós demos um prazo de mais 10 dias, sob pena de serem excluídos desse sorteio, né, para que a gente possa chamar os suplentes para começarem a trazer a documentação necessária para nós podermos encaminhar para a Caixa Econômica, que é quem faz análise documental. Caso essas 85 pessoas não apresentem a documentação, até o dia 23 de janeiro, as vagas serão destinadas aos suplentes, que já foram pré-selecionados. Então, é importante que essas 85 pessoas, que está publicado no portal da Prefeitura Municipal, no VG Habito, ou prefeituramunicipalvarzegrande.com.br, vejam o seu nome lá e tragam essa documentação aqui na Secretaria de Habitação, sob pena de serem excluídos e querem ser contemplados com essa habitação lá no Residencial Colíneos Dourados 1 e 2. Afim de atender todos os secretários, a Secretaria está trabalhando em regime de plantão durante o horário de almoço. Para entregar a documentação na Avenida da Febre, logo após a van e a Ariel Automóvel, se precisar tirar a copa, nós tiramos aqui também para a gente poder escanear e mandar para o órgão responsável, nesse caso, a caixa. Então, assim, aqui mesmo, no horário comercial, das 8 às 17 horas, pode vir no horário de almoço, sabemos que as pessoas que trabalham, mas nós temos um plantão aqui no horário de almoço também para poder receber essa documentação. O secretário Ricardo Azevedo alerta, o prazo não será prorrogado novamente. Então, é importante que as pessoas que não transferem a documentação tragam até o dia 23, que são prazos de 10 dias, sob pena de não há possibilidade de ampliar esse prazo posteriori. Então, é até o dia 23, se não me engano é 23, são 10 dias a mais, para que essas pessoas tragam. A partir desse momento, depois desse prazo, não tem mais condições de qualquer eventualidade querer ser contemplado. Gente, duas questões, né? Primeiro, é quase uma loteria ser selecionado por um programa desse de habitação popular e o pessoal não comparece. São mais de 80 famílias aí com direito, já pré-selecionadas aí para receber essa moradia. Por outro lado, talvez seja até um problema nessa seleção, né? Ou seja, de pessoas que fizeram cadastro ou alimentaram banco de dados do governo municipal e governo federal, de que não existe ou simplesmente não cumpre com os requisitos básicos do programa, né? Ou seja, não dá para ficar estapolando o prazo realmente, porque tem alguma coisa de muito estranha e errada nessa história, porque são mais de 80 famílias, 85 famílias, né? Que estão aí na dependência disso. É muita gente, quando falamos de um programa habitacional, né? Que não compareceu até agora para apresentar a documentação. Ou seja, tem que depurar isso porque ou tem gente que fez o cadastro, foi selecionado e não tem a menor condição ou nem existe para esse programa ou simplesmente alguém que não tem interesse mais nessas moradias, né? Ou seja, já sabe que vai ser reprovado até perante o banco financiador dessa história, que é a Caixa Econômica. Mas se você fez o cadastro, corre, que ainda dá tempo.